Música Estamos aqui no Planetário, que fica aqui no bairro de Palermo Olha, tem algumas atrações aqui, a gente vai ver se consegue assistir alguma apresentação Bom, nós compramos aqui o ticket para o espetáculo das Galáxias É para as 18 horas, só que ainda não são nem 4 horas da tarde Então a gente vai conhecer aqui o Planetário e vocês vão com a gente Vamos lá? Música 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 Aqui é Júpiter, tem o centro dos planetas, aqui é Saturno, Urano, e aqui é Netuno. Aqui é pra você tirar foto de astronauta, olha aqui a sala de projeção, é em cima amor, fica ali ó, não sei se dá pra vocês verem. Aqui ó, e a projeção é aqui em cima né? E as cadeiras são assim ó, o voo já tá deitado, porque como é em cima né? Então agora eu vou desligar, porque não pode né? Mas depois eu conto pra vocês como é que foi, tá bom? Até depois do espetáculo. Bom, o cinema aqui foi muito legal, o que você achou amor? Muito bom. Tem uns momentos que dá uma tonturinha, que é a sensação que a gente tem. Vai girando. É, vai girando e parece que é a gente que tá girando, mas não é. É o cinema né? É porque ele é 360 graus, a gente fica com a cabeça assim e a projeção se passa toda assim ó, em cima. Ou seja, como se você tivesse deitado numa grama ou então numa cama ao ar livre e olhando pro céu. É, ele fala no começo que é o céu de Buenos Aires, a única coisa que eu entendi, porque fala bastante, só que eu não entendi nada, porque é espanhol né? Mas eu vou deixar algumas fotos daqui do local, post completo, com fotos, informações de como você faz pra vir aqui, os horários, tudo bonitinho. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui do Planetário de Buenos Aires. Vale a pena sim, não é caro, são somente 60 pesos a apresentação né, que é o cinema dele, mas vale a pena. E tá um final de tarde muito gostoso aqui ó, são quase 7 horas da noite, ainda tá super claro. E o globo aqui atrás da gente ó, ele não sei se dá pra vocês verem, ele tá começando a piscar, quando ficar mais escuro ele fica mais iluminado. Só que a gente já tá indo embora, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês que ele já tá piscando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.